Acontece hoje, no Rio de Janeiro, a quarta audiência do caso em Riborel. O ex-vereador Jairinho e a mãe do menino, Monique Medeiros, acusados da morte da criança, serão ouvidos. Nós vamos agora até a capital fluminense conversar ao vivo com a repórter Anabel Reis, que traz todos os detalhes. Ô Anabel, essa pode ser a última audiência, inclusive, antes da Justiça decidir se eles vão realmente a júri popular. Bom dia pra você. Olá, bom dia César, bom dia a todos. Provavelmente essa é a última audiência de instrução, onde os réus são ouvidos e a juíza decide se eles vão ou não a júri popular. A gente está aqui em frente ao Tribunal de Justiça do Rio e acontece essa manifestação aqui justamente pedindo que eles vão a júri popular. Participa aqui dessa manifestação, inclusive, o Leniel Borel, é o pai do Henrique. Ele não pode estar lá dentro do júri porque ele foi uma das testemunhas de acusação. Eles são acusados da morte do menino Henrique Borel no dia 8 de março de 2021. No fim do ano passado, em outras três datas, foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa e agora, por fim, os réus serão ouvidos. Jairinho e Monique devem ser interrogados por suas defesas e também pelo promotor do caso, Fábio Vieira dos Santos, que representa o Estado. Hoje também assumiu oficialmente a defesa de doutor Jairinho a Flávia Frois, advogada que Monique Medeiros acusa de ter ido até o presídio de Coagilo. Todo esse cenário, em todo esse cenário, é que vai acontecer essa última audiência de instrução e, na sequência, a juíza decide se Jairo Souza e Monique Medeiros vão ou não a júri popular. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Ana Bel. Um ótimo dia a você, a todos os cariocas e fluminenses. Obrigado por assistir.